O site com domínio em nome de Bolsonaro faz críticas ao presidente, ameaça ao Brasil. O portal relaciona chefe do executivo com um caso de corrupção e critica sua atuação durante a pandemia. Sites com críticas a Bolsonaro, foto-reprodução. Um site com o domínio bolsonaro.com.br tem chamado a atenção na internet por trazer duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, PL. No ambiente virtual, o chefe do executivo é retratado em diversas xarges e uma delas vestida como o líder nazista Adolf Hitler. Nos conteúdos, o presidente é relacionado com casos de corrupção, como a investigação da prática de rachadinha do gabinete de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, PL, e a distribuição de verbas do MEC a pastores. O site conta ainda com uma contagem regressiva para o fim da primeira gestão do presidente, que se encerra no dia 31 de dezembro, caso ele não seja reeleito. Bolsonaro nunca escondeu que é autoritário. Em suas três décadas como político, ele sempre apoiou a violência, a estupidez e a quebra da ordem democrática, afirma a publicação. Ao justificar a existência do espaço virtual, os responsáveis afirmam que o site é uma galeria de arte digital e acervo jornalístico relacionado à família Bolsonaro, sem a autoria identificada. O portal informa ainda que o site não é administrado e nem pertence à família Bolsonaro. O domínio não faz parte dos canais virtuais oficiais divulgados pelo presidente ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no registro de sua candidatura à reeleição. No Twitter, internautas afirmam que o registro do domínio não foi renovado, o que permitiu a aquisição por críticos do presidente. No Twitter, internautas afirmam que o registro do domínio não foi renovado,